Hoje a Cobra Coral recebe o leão no Arruda. Não, não. Esse leão que eu tô falando é outro. É o do Rio de Janeiro, mais conhecido como Macaé. É esse o time que o Santa enfrenta hoje às 9 horas da noite no Arruda. Ocupando a 13ª posição com 24 pontos, o Macaé, que no primeiro turno ganhou do Santa por 2 a 0, está a 7 partidas sem vencer. Com o comando de Marcelo Martellotti, o Tricolor tem uma ampla vantagem em casa. 6 jogos no Arruda e 6 vitórias. E o jejum de vitórias do time Alvianil não importa muito para o goleiro Tricolor Thiago Cardoso. A gente tem que primeiro se concentrar e fazer o nosso trabalho. Não existe jogo fácil, não existe que faça independente da colocação, independente de resultados positivos ou negativos. Todo jogo há uma concentração que você tem que estar aplicando dentro de campo. E o time que recebe o Macaé no mundão do Arruda é o que Martellotti treinou durante a semana. Sem mistérios, o técnico vai promover duas mudanças em relação ao jogo anterior contra o Vitória. Com Dani Moraes suspensa, Alemão volta ao elenco. A segunda é a volta do volante Bileu. A equipe entra com Thiago Cardoso, Vitor, Alemão, Neres e Marlon. Wellington, Bileu, João Paulo, Lele e Anderson Aquino. Grafite vem à frente.